Oi gente, voltei com mais um vídeo e o último vídeo da nossa semana especial de 100 mil inscritos e hoje é um vídeo muito especial porque além de ser o nosso último vídeo da semana e o vídeo que eu vou falar quem ganhou os sorteios esse é o vídeo que eu vou apresentar para vocês o nosso cenário novo eu vou falar como que eu fiz e vou dar algumas dicas para vocês então espero muito que vocês gostem fiquem até o final porque é claro que eu vou deixar para o final o resultado quando eu tive a ideia de fazer um cenário novo eu pensei logo de cara em tirar aquele fundo de brilho porque nem eu aguentava mais, imagina vocês e como eu gravo meus vídeos no meu quarto eu não tenho espaço nenhum basicamente só tenho espaço para eu gravar aqui uma mesa e a minha parede aqui, ali em frente já é minha cama não tem espaço nenhum eu pensei que foi fazer um cenário bem simples focando num fundo bonito e colocando alguns acessórios e de cara eu já pensei em colocar um papel de parede porque o papel de parede é muito prático você consegue colar bonitinho ali na parede você consegue colocar as coisas nele fazer um cenário muito legal usando papel de parede então foi aí que eu descobri o site Kikola que é um site que tem vários papéis de parede tem adesivo, tem várias decorações para casa e tem cada papel de parede mais lindo que o outro e lá eu achei esse papel de parede aqui que é esse papel de parede em forma de tijolos brancos que era o que eu estava pensando em mente eu escolhi dois tipos de papel diferentes porque eu queria dois cenários diferentes esse aqui que é em formato de coraçãozinho que é como se fosse um coraçãozinho rabiscado gente, eu mal posso esperar para fazer esse outro cenário porque o cenário com esse aqui vai ficar a coisa mais linda do mundo eu nem vou colocar nada na parede eu só vou colocar mesmo esse papel de parede porque gente, tem uma coisa mais linda que essa imagina um cenário com esse aqui fica perfeito eu peguei dois rolinhos de 60cm por 1,5m se eu não me engano, eu vou deixar as dimensões direitinho aqui para vocês conferirem junto com o link do site para vocês também caso vocês tenham interesse e aí eu convidei meu digníssimo esposo para a gente ir colocar as mãos à obra então eu e ele fomos colocando colando papel de parede foi bem simples, não foi difícil nós dois conseguimos colocar a gente só seguiu as instruções que tinham lá no site mesmo no videozinho e a gente foi colando e foi deixando de acordo com o que a gente queria de tamanho e de altura eu não coloquei até o fim da parede eu só coloquei o espaço mesmo que eu precisava não foi até a parede em cima nem lá em cima e nem aqui embaixo então quando eu for ter minha casa mesmo com o meu quarto só para ser meu estúdio eu vou colocar na parede inteira que aí fica melhor para trabalhar e aí depois de colar papel de parede eu só vim com as decorações que eu queria esses dois discos aqui de vinil que são estampados com os Beatles eu ganhei de presente da minha amiga e da minha parceira Carol lá da loja da Black Cat Makeup maravilhosa ela me mandou de presente de Natal a gente já quase morri eu vou deixar o link porque ela me passou também o link de onde ela comprou eu achei que ficou perfeito mais minha cara que isso aqui impossível aqui desse lado gente eu coloquei esse flamingo maravilhoso que eu ganhei também da minha amiga Ariadne a Ariadne ela faz planners maravilhosos o meu planner inclusive é dela e também esses animais geométricos para decoração está faltando mais um flamingo porque ela está produzindo ainda que a gente vai fazer tipo um casalzinho o rosinha com o preto aí vai ficar a coisa mais linda gente quando ficar pronto então o cenário não está pronto ainda oficial está faltando só esse flamingo preto para ficar esse desenho assim de coração com os dois flamingos e eu vou deixar também o contato da Ariadne aqui embaixo e aí gente a gente completou colocando essas prateleirazinhas aqui que são a coisa mais fácil de achar de comprar se eu não me engano foi R$26 bem baratinha e o Diego também meu digníssimo esposo colocou para mim não estraga o papel de parede é só você furar normal que ele vai só fazer o buraco então não se preocupa com isso dá para colocar tranquilamente as prateleirinhas então coloquei a prateleira e resolvi colocar esses dois porta-pincéis com esses pincéis mais rose gold enquanto a minha plaquinha de 100 mil não chega porque quando ela chegar ela vai ficar bem aqui então foi isso gente foi uma coisa bem simples a gente conseguiu terminar esse cenário em uma tarde mesmo uma tarde a gente conseguiu colar o papel de parede colocar a prateleirazinha e colar os enfeitezinhos eu colei com fita crepe porque se você cola com fita durex depois quando você vai tirar você pode estragar o seu papel de parede então com a fita crepe não tem problema colei com a fita crepe os enfeitezinhos e está pronto gente o cenário fica muito bonito ficou bem a minha cara e foi super fácil de fazer hoje é sábado eu estou gravando esse vídeo para amanhã domingo e amanhã cedinho eu vou acordar vou gravar o restado do sorteio e vou liberar esse vídeo para vocês muito provavelmente estarei sem maquiagem então preparem-se para o susto queria saber quem teve essa ideia brilhante de resolver acordar no domingo cedo para vir gravar para vocês o resultado e terminar esse vídeo ai gente vamos lá acabei de fazer os sorteios e aqui para o youtube quem vai ganhar esse kitzinho aqui é a Vanille de Melo Tavares Vanille eu já mandei e-mail para você no e-mail que você colocou lá no sorteio para você me responder então estou esperando a sua resposta parabéns e muito obrigada de verdade por me acompanhar espero que você goste do seu prêmio para o instagram gente eu até já divulguei no instagram divulguei inclusive nos stories como que eu fiz esses dois sorteios se vocês tem interesse de ver e a vencedora do kit do instagram que é esse aqui dá para ver bem né o que tem dentro é a Michelle Bosco a Michelle seguiu todas as regras certinho conferir direitinho então parabéns Michelle eu mandei direct para você lá no instagram para você me responder e muito obrigada por me acompanhar por me seguir e eu espero muito que você goste do seu kit também e assim a gente conclui nossa semana de vídeos eu espero muito que vocês tenham gostado dos sorteios eu espero muito que vocês tenham gostado dos vídeos isso aqui que eu fiz não é nada vocês merecem muito mais do que isso mas eu fiz de todo o meu coração e todo o meu carinho para vocês não se preocupem se vocês não ganharam sorteios que a gente sempre vai estar fazendo mais sorteios o próximo vai ser de 200 mil e eu já estou começando a ir juntando as coisas para preparar um super sorteio para vocês de 200 mil também então não fiquem tristes porque vão ter mais oportunidades para vocês ganharem muito obrigada novamente a cada um de vocês por me seguir por me acompanhar eu amo muito vocês um beijo e até a próxima tchau tchau